bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson e manda já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente muita gente né assistiu a live da ade nesta semana que era assistir a live e ganhava o sevagolf e muita gente não conseguiu pegar o sevagolf deu uma bagunça não funcionou mas agora está disponível um alerta um pouquinho rapidinho sobre ele e aí vou mostrar pra vocês aqui sobre o alerta dele vou ver aqui o universo e vamos clicar aqui ó o afirma e veículos tá você vê se vai off aqui ó como que você consegue o seu sevagolf fora as platina que comprar está disponível aí você teria que fazer missão de raio jack e está pegando também a arma dele então na missão de raio jack do para as partes dele e a parte da epitaph que interessante se você já falou ele e quer mais um para levar para cima do realmente ele vai te dar a terceira habilidade para que você possa colocar em qualquer o aframe tá no meu caso ele tem um teste nem sacrifiquei o nosso e o golfe e aí essa habilidade a terceira por qualquer um tá e várias vezes para colocar no manix para o mong ou se quiser eu peguei essa habilidade e coloquei para testar lá no nosso querido inaros é rapaz que acontece a estabilidade a criar um campo uma aura é uma um campo né vai expandindo quando entrar o inimigo ali dentro ele vai estar mais lento quanto mais fosse colocar melhor você vai vai deixar o bicho mais lento ea conseguir bater no matando os inimigos você vai dar uma vida imagina o inaros que é pura vida né deixou o bichinho mais lento bater 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 e dando vida nossa isso aqui rapaz ficou bom beleza vamos falar um pouquinho sobre aqui nosso alerta vamos lá então você tem aqui acho que menos de uma semana tá aqui em cima também aqui ó alertinhas beleza então a gente tem aqui ó alertas tá tem a questão de sobrevivência ó seis dias tá gente pode ser cinco pode ser quatro dependendo do dia assistindo o vídeo então a gente tem aqui a parte da golfe e também olha receptor tá então está pegando aqui ó o sermínio vem o diagrama dele e também o diagrama da epitaph tá tá todas as partezinhas aqui são temos aqui seis dias para você estar farmando isso aqui aí não tem choro né ainda não peguei as partes aqui tá se você for mais luxento tem uma skin aqui tá gente ó disponível também vou mostrar aqui a skin disponível dele nessa minha conta que mais se a zero eu não jogo personagens normais só primes tá mas vou ter um kit aqui que vem o que aqui ó nesse kit vem também ó vem um serva golf tá ó se quiser comprar separado aqui tem uma cantiga cantiga serva golf tá tem uma ombreira ou se compra o kit que é 245 eita ou ou se ou só ele tá gente ó se ele quer gastar menos tem aqui a skin do serva golf e tá passando tá aparecendo aqui um pouco este anáxia beleza mas é a disposição zinha e tá a queria te convidar a ser nossas vizinhas ó hoje tá e passar geralmente das 6 à noite né na 18 até 23 horas na tweet mas agora se quiser entrar agora nesse atualmente eu tô em live da coladinha lá eu estou fazendo o sussurro aparelhos amanhã eu trago pra vocês um vídeo com mais calma sobre essa nova atualização que veio belezinha nós que a gente tira dúvida acompanha a jogatina de como tá funcionando isso aí só com nossas vizinhas falou gente deixa eu aqui no vídeo então a gente espera você nossa vizinhas aí se tiver pastinha sobrando aí tem as esquinhas aí do nosso serva golf só que no vídeo é mais vídeo curto né é só pra avisar aí até mais tchau